Leila Pinheiro, minha gente! Leila, cantora, compositora, pianista, desde criança, né, Leila? É, desde os 10 eu toco, mas profissionalmente a partir de 89, por aí. E sou, na verdade, sou uma intérprete do Guilherme. Muito. É uma honra. Ela é minha irmã, naturalmente. É a minha irmãzinha. Gravei mais de 10 músicas nesse cara. Nós somos filhos do Jobim. E ela é mais do que eu, porque eu morro de inveja, porque era assim com o Jobim e eu não consegui tanto. Imagina. Ela fez parcerias incríveis, né? É. Queria que você falasse, para quem não sabe, algumas coisas de parcerias musicais, encontros em shows. É, eu tive essa sorte, né, logo que eu cheguei no Rio, que o produtor perguntou quem eu queria no meu primeiro disco. Primeiro disco, isso lá em 82. Eu disse que era o Tom Jobim, Ivan Lins, João Donato, Toninho Horta e Francis Jaime. Aí ele disse, só isso? Eu disse que só. Ele esfregou a lâmpada e aconteceu. Esfregou a lâmpada e me levou logo na casa do Jobim, que abriu a porta para entrar. Quer dizer, esses gênios que são, na verdade, geniais na música, são pessoas simples na vida, né? Que é o que eu acredito, né? Esse acorde é maior, então pode dar um resto de dinheiro. E depois vem com o resto de dinheiro e depois, que é estranho, olha aqui. E me deu o espelho das águas, veio para o disco, participou. Depois eu participei do especial de final de ano dele. Era um homem muito generoso. Como todos eles foram, todos os, né? Ivan, que veio tocar Mãos de Afeto, enfim. E muitas parcerias, como tenho parcerias com o Flávio, né? Que gravei, o Bê, também é um grande sucesso da minha carreira. Do Guilherme, ganhei do Guilherme, logo no começo da minha carreira. Duas, três canções, né? Canção de amor, o bom humor. Tive muita sorte, né? E sou muito feliz nesses quase 45 de carreira. E muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigado. Por favor. É a minha hora? Com muita honra. Bom, eu e Guilherme é um caso de amor antigo. É. Eu já venho gravando você faz tempo. Ela gravou recentemente A Semente da Maré, maravilhosa. Um single. Está nas plataformas, né? Isso é muito bacana. Bom, essa música eu comecei a fazer com 16 anos. Quando eu fui ferido Vi tudo mudar Das verdades que eu sabia Só sobraram restos E eu não me esqueci De toda aquela paz que eu tinha Diga lá! Eu que tinha tudo Hoje estou mudo Estou mudado A meia noite A meia luz Pensando Daria tudo Por um modo de esquecer Eu queria tanto estar No escuro do meu quarto A meia noite Chamei a luz Sonhando Daria tudo Por um mundo E nada mais Não estou incerto Se ainda vou sorrir Sem o travo Te amar curar Como ser mais livre Como ser capaz De enxergar um novo dia Eu que tinha tudo Hoje estou mudo Estou mudado A meia noite A meia luz Pensando Daria tudo Por um modo de esquecer Eu queria tanto estar No escuro do meu quarto A meia noite A meia noite Sonhando Daria tudo Por um mundo E nada mais Eu queria tanto estar No escuro do meu quarto A meia noite A meia noite Sonhando Daria tudo Por um mundo E nada E nada mais 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 Muito lindo Muito lindo Muito obrigado Obrigado Que privilégio Viu? Leila Meu Deus Que coisa mais linda Juro Que coisa mais maravilhosa Que bom É a música Não Eu sou sua fã também Tá? Ah boa Eu sei o que é rinho A toa Eu sei várias coisinhas Tá? Obrigada Eu também Sia As vezes no festival As pessoas começam a gostar De uma música E não necessariamente As músicas mais Queridas Num festival São as Que vão estourar mais A gente lembra Do Sérgio Ricardo Quebrando o violão Jogando Eu lembro Eu estava no auditório Então Várias e várias músicas O Verde O Verde A sua música A sua música Foi uma coisa Quando eu vi Que música linda Eduardo Godinho Costa Neto Costa Neto E que todo mundo acha Que ganhou o festival Mas quem ganhou Foi a TT Espíndola O Verde ganhou Terceiro lugar E eu fui Artista da revelação Que estava ali mesmo Começando Eu vou pedir Para o Cator Muito obrigada E muito obrigada Por vir nessa noite especial Com meu amigo E a gente Partilhar essa música dele Realmente Faz parte da minha vida Profundamente Obrigada Obrigada